A justiça de Catanduva bloqueou os bens de vereadores, ex-vereadores e de uma assessora da Câmara Municipal. Segundo o Ministério Público, o grupo é acusado pelo crime de extorsão. A decisão pelo bloqueio de bens dos vereadores, ex-vereadores e de uma assessora da Câmara foi determinada pelo juiz da primeira vara cível de Catanduva. O pedido foi feito em março de 2015 pelo promotor de justiça, André Luiz Nogueira Cunha. A decisão foi tomada depois que o Ministério Público de Catanduva denunciou vereadores, ex-vereadores e uma assessora da Câmara Municipal. Eles estariam mantendo um esquema que obrigava alguns funcionários a devolver parte dos salários aos parlamentares. Segundo as investigações, as ações configuram em improbidade administrativa, que teria sido praticada pelo ex-vereador Aparecido Lima, o Cido Verdureiro, além dos atuais vereadores que foram reeleitos, o Wilson Aparecido Anastácio, o Paraná, Aristides Jacinto Brusque, presidente da Câmara e de uma ex-assessora. Um dos exemplos citados no processo é que na folha salarial de uma assessora, o valor era R$ 2.700,00, porém ela só recebia R$ 1.000,00. O restante, segundo a denúncia, voltava para as mãos do vereador. Foi possível ao magistrado analisar o nosso pedido de bloqueio de valores, de bloqueio de bens, bloqueio de contas dos vereadores e o magistrado da primeira vara cível de Catanduva, o doutor José Roberto Lopes Fernandes, ele acabou entendendo que havia razão no nosso pedido, que havia um fundamento jurídico para isso e ele determinou o bloqueio de bens e valores dos quatro vereadores que são acusados de improbidade administrativa e de uma ex-assessora da Câmara Municipal, que era assessora de um dos vereadores. O promotor de justiça pede ainda, por meio de ação civil pública, o pagamento de uma multa de R$ 3.600.000,00, correspondente a valores extorquidos na Câmara. Caso sejam considerados culpados, além do possível ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, os vereadores ficam sujeitos à cassação dos mandatos e perda dos direitos políticos por até oito anos. A prática que eles estão sendo acusados aconteceu no mandato anterior e eles estão no novo mandato. Então, há quem entenda, e eu entendo assim, que eles deveriam perder o cargo e há quem entenda que não, porque, na verdade, eu não posso determinar a perda do cargo de alguém que não está mais naquele cargo no qual ele praticou o ato de improbidade. Por meio de nota, o vereador Wilson Paraná informou que ainda não foi notificado da decisão, que não concorda e que, assim que for intimado, irá recorrer. Um outro processo na esfera criminal também tramita pela justiça de Catanduva, mas segue em segredo de justiça. Nossa produção não conseguiu contato com o ex-vereador aparecido de Lima. O vereador e atual presidente da Câmara de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi, disse em nota que é inocente das acusações e já entrou com recurso.